É um prazer enorme estar novamente aqui, trazendo uma nova sessão de perguntas e respostas. O que está acontecendo realmente é como você disse, se eles estão no pinga-pinga mostrando uma coisinha ou outra para nós, ou divulgando, com certeza tem muita coisa guardada que ninguém tem nem ideia. Então, realmente, a gente ainda vive à margem de um poder e um governo oculto, não tem jeito. Como a CIA está lá cumprindo o papel dela, a NASA está lá cumprindo o papel, todas as corporações que estão dentro dando apoio estão cumprindo o seu papel, e provavelmente é essa grande agenda que nós temos. Agora, se essa agenda está sendo preparada pelos ETs, não sabemos, mas sabemos sim que parece que existe bastante incidência, que existiam dedinhos estranhos nesse período nazi-germânico, que acabou vindo aqui para o Ocidente, onde os americanos conseguiram um apogeu tecnológico assim fantástico, que boa parte dele com certeza nós não sabemos. Agora, sobre essa briguinha que existe, é como você falou mesmo, é só para chamar a mídia, no fim, os interesses mútuos estão correndo lá atrás dos bastidores e nós realmente não sabemos. Então, como algumas pessoas dizem que somos ainda aquele gado que está sendo levado dia a dia para o matadouro, então, nós temos que colocar na nossa posição, ainda bem que nós que paramos um pouquinho para pensar a respeito, a gente está tentando se despertar um pouquinho de toda essa desigualdade, de toda essa mentira, pelo menos a gente está tentando. E você é um cara que está vindo aqui para a gente esclarecer mais alguns pontos. Um amigo publicou aqui que teria ocorrido agora há pouco, há cerca de meia hora, uma explosão muito grave lá no Yellowstone. Tu tem como ver aí, Matheus, tem alguma coisa? Não, eu não sei, deixa eu perguntar aqui. Só um minuto. Deixa eu falar uma coisa, eu tenho comentado batendo com a Maria Guedes. Não, aqui ainda não. Eu tenho recebido muita... do Facebook, por exemplo, o pessoal coloca muita coisa sobre Yellowstone, né? Mas é tudo mentira, fake, não tem nada a ver. Aqui a gente entra no site do parque, está aberto. Algumas restrições a... Alguns lugares do parque estão restritos porque é perigoso e tal. Já teve gente que morreu porque escorrega, cai dentro de um gazer lá, morre cozido. Mas tem muita especulação em cima do Yellowstone. Até agora, nada. Nós temos aqui apps de emergência, né? Apps de emergência, que é do governo e tem algumas que são de empresas particulares, que entra em tudo quanto é sistema, seja ataque químico, ataque atômico, tornado, terremoto, etc. Não, não tem nada, não. O que nós tivemos aqui agora foi um ataque na Venezuela ao Maduro por um drone. Foi o que saiu aqui agora no Break News. Infelizmente, não deu certo. Não deu certo. Mas o Yellowstone está cheio de gente colocando que vai explodir, que vai explodir. Eu estou aqui perto deles. Então, se eu houver alguma... É, por isso que eu te perguntei. Aqui é o alerta. O alerta aqui é total. Quando dá um alerta, entra em tudo quanto é canal. Por isso, eu dirigi a pergunta a ti direto, porque eu sei que tem muita coisa fria, mas esse meu amigo postou como sendo uma coisa recente. Não, eu já recebi também. Essa semana mesmo, duas vezes eu entrei no site do parque. Está aberto, funcionando, para quem quiser ir lá. Ele é um perigo latente. Está lá, como é a Palha de Santo André, lá na Califórnia. Qualquer hora vai detonar toda a costa do Pacífico, inclusive a costa do Canadá Pacífico, Vancouver, etc. Mas aí o pessoal aproveita e faz o salseiro em cima disso. O grande problema das redes sociais é as pessoas replicam sem pesquisar, sem olhar. E aí cria esse pânico. Há uma síndrome de apocalipse. Parece que está todo mundo querendo o apocalipse, porque resolve todos os problemas. Mas não vai ser bem assim, não. Como existem as profecias bíblicas, as dores do parto apenas começaram. Não é assim que se consegue. É muito fácil. Meu pai, vem aqui, me ajuda. Me tira dessa confusão que eu criei. Eu criei a confusão. Agora estou pedindo ajuda de ET para resolver a cagada que eu fiz com o planeta. A porcaria que eu fiz com a sociedade. E fica todo mundo querendo. Volta Jesus, vem Nibiru, vem Ashtarxeram, vem os sete sábios do oriente. Não vai ser assim. Ou aprende a evoluir ou vai penar. Essa é a minha opinião. Eu acho que isso aqui é um planeta escola. É um planeta de evolução. Nós somos a reencarnação de outro. E não vai sair daqui assim. Ah, fica mole, né? Eu fiz a cagada. Poxa, vem me ajudar, vem. Não é bem assim, não. Assim você não evolui. Isso que a gente vê muito nas redes sociais. Todo mundo quer a volta de Jesus. A volta dela. Que o Ashtarxeram chegue com mil naves. Não é? Que o Nibiru venha logo e quebre tudo para recomeçar. Ah, arruma casa. Aprende isso. Eu naveguei muitos anos da minha vida. Se você não arrumar a sua cabine, você está ferrado. Você não sobrevive. Então, essa síndrome de apocalipse está geral. E aí vem a história do Yellowstone. Eu espero que não. Porque se o Yellowstone explodir, eu estou ferrado aqui. Nem vou sair de casa. Vou abrir uma garrafa de uísque e sentar na varanda. Não tem outro jeito. E relaxar, né? Até porque é que isso é uma catástrofe mundial, né? Porque... É, mas isso é uma coisa pior do que o Krakatoa, né? Na Indonésia, quando houve a explosão do Krakatoa, lá em 1800 e alguma coisa, que a poeira do Krakatoa cobriu o planeta, né? Você teve a aurora boreal na Europa. Foi uma coisa horrorosa. Isso é um vulcão explodindo lá na Indonésia. A famosa explosão. Jogou navios a 100 metros dentro da ilha de Java. Uma das maiores explosões da história do planeta, explosões vulcânicas. Quem quiser pesquisar, veja lá. A explosão do vulcão Krakatoa. E o Yellowstone vai levar metade da América e uma parte do Canadá. Vai detonar o planeta inteiro. Porque ninguém vai conseguir matar. É imbatível em termos de capacidade de desastre. Não tem como comparar, né? O lago de magma do Yellowstone, ele envolve três estados. Ele pega três estados. Só o magma que está embaixo. Imagina uma caldeira dessa explodindo. Senta e relaxa. Não tem jeito. Vocês aí no Brasil estão ótimos. Tirando os políticos, o Brasil é o melhor lugar do mundo. É, não. Mas nesse caso, nem nós vamos escapar, né? Não tem como escapar. Olha, em todas as análises... Tem um site que fala sobre o melhor lugar do mundo para sobreviver ao apocalipse zumbi, etc. Eles colocam o Canadá. Eu conheci alguns canadenses, alguns novaiorquinos, que eu tenho amigo meu de New Jersey, que eles acham que o melhor lugar do mundo para sobreviver é o apocalipse zumbi, Nibiru. É Brasil central. Entendeu? E não mais nada. É uma terra antiga, estabilizada geologicamente. Um clima maravilhoso. Agora tem que tirar a politicada toda. Eu li alguma coisa a respeito disso também. É, todo mundo. Olha, se você... Já que nós tocamos no assunto, o bom da live, do Hangout, é que ele vai tomando caminhos diferentes do que a gente começou lá atrás. Eu acho muito interessante. Tem uma dinâmica, né? Existem várias melhorias. A ideia é trazer informação, né? Sim, eu acho. Eu considero isso um encontro de amigos batendo todo tipo de papo. Bem de brasileiro, né? Eu achava que era só de Caraca, mas é brasileiro. Multibilionários americanos, canabenses, franceses, compram no Terras, em Mato Grosso, direto. Em Goiás, na Amazônia. Estão comprando direto. Eles não podem comprar por causa da Constituição Brasileira, mas compram por nome de laranjas. Compram em nome de cunhado, de primo, de tia, de conhecido. Estão aí comprando direto. Eu vejo isso o tempo todo. O Canadá é um lugar maravilhoso, mas tem um clima terrível. Nós estamos no verão, mas daqui a pouquinho acaba o verão e já era. Você vai ficar mergulhado na neve durante meses. Então, é um clima hostil. A Europa tem um clima equilibrado, porque depende da corrente do Humboldt. É aquela corrente que aquece a Europa. A hora que ela parar, a Europa volta para a idade do gelo. Então, nós temos a América do Sul, o Brasil, o entorno de toda a região ali do Brasil, a Argentina, o Chile, a Bolívia. Esses lugares são maravilhosos. A Bolívia não é aquela corrente de vulcões ali, não, dos Andes. Mas o Brasil está, assim, uma bem situada. É uma nação fantástica. Tem um lugar geograficamente perfeito. Climaticamente perfeito. Inclusive, Armeta, existe até um projeto aí da NASA. Inclusive, nos últimos meses saiu aí. Existe um plano da NASA de poder salvar o mundo do vulcão. E a NASA até divulgou que eles estão estudando como eles poderiam, pelo menos no caso de explodir, diminuir o impacto. Porque uma explosão dessa, um vulcão desse que está durmente, está durmente aí há centenas, milhares de anos, Então, o acúmulo de magma que ele tem dentro dele é imenso. Então, uma explosão, ou se realmente for uma explosão grande. Então, eles têm um projeto, a NASA divulgou, de tentar diminuir esses impactos aí. É, nessa questão que nós estamos falando do nazismo, tem a ver com isso que nós estamos falando, porque são as construções subterrâneas. O que se descobriu na Alemanha, infelizmente eu não tive tempo de colocar as fotografias, você vê uma casinha de fazenda, numa fazenda, tipo igual tem aqui no Canadá, uma casinha bonitinha, embaixo da casinha você tem 20 andares para baixo, tem quilômetros de instalações. Eles descobriram na Alemanha, não 20 andares, mas pelo menos 5, 6 andares para baixo, com um quilômetro de verdadeiras cidades, construídas pelos nazistas, já naquela época. era a sociedade separatista, eles estavam se preparando para isso. E isso foi, trouxeram isso para os Estados Unidos, veio a época da Guerra Fria, aqui perto de Toronto mesmo, nós tivemos vários abrigos que foram construídos, os Estados Unidos continuaram a construção dos abrigos, as forças, não só a Força Aérea, como a Marinha e o Exército, eles têm abrigos gigantescos em todos os Estados Unidos, gigantescos, se preparando para uma catástrofe, seja ela nuclear, seja ela Nibiru, seja vulcão, seja lá o que for. Nas montanhas Cheyenne aqui, por exemplo, que aparece muito na série do Stargate, é real, são quilômetros e quilômetros de túneis, de cidades, verdadeiras cidades subterrâneas, onde uma elite vai se refugiar, uma elite militar e uma elite civil. Quem quiser pesquisar, por exemplo, o governo americano, quando o presidente Trump está fora de Washington, com o seu staff, um do staff está numa área de segurança, está num desses abrigos, bem guardadinho, com todo o protocolo ali na maleta, com todas as informações, num desses abrigos. Nunca sai a equipe inteira, e quando sai a equipe, fica sempre uma outra parte dentro desses abrigos. Isso é o protocolo de segurança do governo americano, para poder fazer a reorganização de qualquer tipo de catástrofe, seja ela guerra ou natural. A FEMA, nos Estados Unidos, tem todo um programa de sobrevivência, de ponto de encontro. Aqui no Canadá também tem. Nós vamos para um determinado ponto de encontro, quem está na área tal. O governo canadense instruiu a todo cidadão canadense a ter o suficiente para dois meses, eu não lembro agora, saiu há pouco tempo, o kit sobrevivência é vendido aqui no mercado, você compra uma bolsa sobrevivência. Eu tenho aqui meu material de remédio, comida, para pelo menos dois meses, de estoque, para resistir. No caso do governo americano, você tem não só os pontos de encontro, como você tem os famosos campos, sei lá o que é aquilo, que o pessoal chama de campo de prisão, espalhado por todos os Estados Unidos, aqui no Canadá também tem. Campos da FEMA, vazios. Iguaizinhos aos campos de concentração nazistas. Com a estrada, a ferrovia vai lá dentro, tem os galpões, cercado, com câmeras, vazios. Centenas deles. Já é para guardar. Esses caixões aí da FEMA, muito cifra. Também é. Eu já vi esses campos. Milhares, milhares e milhares e milhares. A FEMA é o tipo da defesa civil americana. Então, ele tem os caixões, para preparar, se houver uma grande catástrofe, eles têm como, rapidamente, fazer a questão de higiene, de enterrar os corpos rapidamente, de limpar uma área. Daí eles têm esse estoque. Então, a FEMA, na verdade, é a defesa civil americana. Mas os campos existem. São centenas deles. Está lá, guardadinho. E tudo com área azul, área verde, amarela, sei lá como é que eles fazem essa definição. Aí é fácil pegar quem é e quem não é, né? Então, fazer uma definição. Então, eles estão preparando essa grande crise. A especulação. Já podemos especular. É uma crise que pode ser militar, pode ser química, pode ser uma grande possibilidade de um ataque gigantesco de falsa bandeira, que eu acho que vai acontecer ainda, muito pior do que o 11 de setembro. Há uma possibilidade, quando há problema com a Coreia do Norte, que era um ataque com uma bomba eletromagnética, que tem em órbita, eles têm uma dessas em órbita, a 300 quilômetros de altitude, apaga o Estados Unidos todo e o Canadá. Só uma bomba dessa é capaz de apagar. Então, há pouco tempo, houve um alerta aqui das usinas nucleares já terem um protocolo de emergência. Porque se você tira toda a energia, os resfriadores vão parar e as usinas vão explodir. Então, tem que ter um protocolo de emergência. Tem usina aqui perto de mim, tem 50 quilômetros, 100 quilômetros daqui tem usina nuclear, tem mais, aqui na fronteira americana tem o bolso dela. Se elas pararem com os resfriadores, já aconteceu o mesmo que aconteceu em Fukushima. Pior. Bem, gente, só que a minha sessão de perguntas e respostas tem uma proposta de responder aquilo que nos é perguntado entre vocês que participam aqui das lives do canal do Edneu. De qualquer forma, eu agradeço a presença de todos.